Muito boa tarde, Merval Pereira, tudo bem? Tudo bom, Débora, boa tarde, ouvintes. Ô, Merval, o Cunha já se apressou em negar pelo Twitter, que esteja preparando dossiê contra políticos, mas onde tem fumaça tem fogo, né? Quem que teria aí mais medo de uma eventual delação de Eduardo Cunha? Ah, eu acho que é suprapartidário esse medo. Eu acho que ele deve ter histórias e ter testemunhado muita coisa de colegas de vários partidos, né? E realmente, e do jeito que ele é metódico, organizado, ele deve ter pastas e mais pastas e documentos e provas que ele deve usar nas negociações políticas que ele vinha tendo e agora pode usar como vingança ou como ameaça, né, para os deputados enquanto tiver em curso o processo de cassação dele. Mas é muito possível que ele faça uma delação premiada ao fim de tudo, porque é o que vai lhe restar para não ficar preso ele e sua família, né? É, então quer dizer que pode mesmo, você acredita que seja aí, pode ser uma manobra, ventilar essa informação, pode ter sido uma manobra para acuar aí os deputados e tentar protelar um pouco mais o processo de cassação? Com certeza, protelar ou até mesmo evitar a cassação, né? Acho que é uma tentativa dele de ameaçar muitos deputados. E acho que é a última tentativa dele de escapar. Se ele não escapar, como acho que não vai escapar, seria um escândalo. E o voto é aberto. Cada pessoa que votar a favor do Eduardo Cunha é um suspeito potencial. E é muito difícil ele escapar. E acho que a consequência natural será a moderação premiada. É, porque caçado aumentam as chances de prisão. Ah, imediatamente. Imediatamente ele fica ao alcance de uma decisão de prisão. E não é improvável que isso aconteça logo depois que eles são caçados. Tá certo, Merval Pereira. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado, Merval. Obrigado, Merval.